Porque a REURB, qual que é a função da REURB, né? Qual que é a diferença da REURB para o uso capião? A REURB, ela entrega uma regularização fundiária. Então eu peço para o município, via requerimento, a regularização. O município vai entregar o que ele pode. O município não pode entregar registro. Registro é coisa de cartório, cartório de imóveis. O município, através da comissão, que deve ser criada obrigatoriamente, ela vai entregar um título, ou um título de posse, ou um título de direito de uso, ou um título. Tem nomes diferentes aí. Então eu peço ao município, eu peço que ele me ajude a regularizar o imóvel. O município, por um lado, a comissão vai pedir documentos, vai dar o devinanamento praticamente sozinho, sozinha, e vai, se for deferido, entregar um documento. Esse documento não substitui o registro no cartório de imóveis. Eu posso pegar esse documento, usar, tentar registrar no cartório. Existem entendimentos locais diferentes, o Brasil é muito grande. Ou eu uso esse documento como um convencimento, uma das provas. Ó, juiz, até o município já falou que é meu, para regularizar no cartório. São regularizações diferentes. O uso capião entrega uma regularização registral, cartório de imóveis. A REURB entrega o quê? Um título, que pode ser chamado de uso, de posse, ou com outro nome, em virtude de um pedido feito na prefeitura. São coisas diferentes, ambas são regularizações de imóveis, mas distintas, né? E por que eu falo isso? Porque isso, numa situação dessa, poderia ser usado a favor, para fundamentar uma ação de uso capião, para fundamentar no cartório um pedido de registro. Ó, a prefeitura já abriu mão, ó, a prefeitura já me deu um título. Poderia ser uma oportunidade, tá? Tá?